Ah sim, essa parte já tá de boa, deixa eu ver, vou fazer um teste aqui Sim Vou mandar pra você Tá, calma aí Calma aí, nossa senhora Ah tá aqui, vamos ver Beleza, vou mandar pra você Essa parte já tá de boa, deixa eu ver, vou fazer um teste aqui Sim Sem problemas, cara Bom, a live já tá rolando, eu vou depois publicar, dá um tempinho aqui e já vou publicar Pô, cara, é uma coisa bem simples, eu cheguei a fazer live no Facebook, cara, um tempo atrás FPS? O que é que é FPS? FPS? Força e Shield Ah tá Eu tô, não dá pra formar direito na arena não, velho, tá foda Os magos tem que ficar pulando muito, mano, tem que ficar muito concentrado na BG, senão eu morro Te entendo, cara Dando pra limpar um E100, gente sobra, mano, os bichos derretem, agora ele chega nessa parte O que é FPS do dos magos, mano, é foda, velho Vou ver aqui Ah, é um nível, velho, via a tanca pra caralho Já tá precisando de dano, isso sim Ah, mas dano, dano consegue fácil Sobendo é defesa pra mim, então não tem como pegar a defesa nessa porra Show de bola Olha, tem três pessoas assistindo LOL É... Não, tá com 480p, né Aham Mas que eu... Se você ficar com 720, teria que aumentar a taxa de BIT Se você aumentar um pouco a taxa de BIT Vai ficar um pouquinho, lembra? O ping vai puxar um pouquinho, tá ligado? Aham Deixa... é... é só um... um exemplo só, né Então Tá faltando dano aqui, mano Tá com dano legal da porra limpando o Wave fácil Tá louco Tô armando diário quantos cacafos Ah cara, eu faço 100 pra mais, pô Só que ultimamente eu dei uma parada devido que... Eu... Farmei já bastante nesse evento de 200%, né Aí essa semana também que já é garantido já Eu acho Mas por semana aí dá pra fazer de 700 pra mais cacafo Eu... Assim que eu arrumar o talismã Do caos Aí eu consigo formar sossegado Minha arena Você vai ver papai mora ali na arena também Sim, sim, sim E vai voltar lá pra sala E vai voltar lá pra sala Apesar de resumir lá pra galera Calma aí Pronto Não trava não Eu não travei pelo que se eu jogo mal logo eu trave Vinha falar não mas vocês tomam ao vivo na Globo, viu velho Tomam ao vivo na Globo aí Esse se o Leona não tá em live Hum Safado rapaz em busca do seu chinelo estamos atrás e aí e aí a senhora tp e aí 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 o leonardá oi o que isso é um problema e aí mas também Tô mandando lança, você tá gritando perto de você, né? Agora eu posso. Mata. É o que? Se cair, né? Aí, Felipe, a imagem não tá essa. Ô, obrigado, cara. Eu tô sem defesa nenhuma, tô com 3K, nem 3K de poder de defesa. Tá tendo 700 na lança no homem. Deixa eu bater aqui. 600. Eita porra. O cara matou a purpurina, né? Não precisa não. Foi você, safado. E o que, rapaz? Para de conversa benta. Já tá com raiva de mim e vai fazer ficar pior. O safado. Ô, Ariane, você tá com raiva de menino, Ariane? Por que, Ariane? Eu? Mas ninguém ganha o meu filho. Ele tem deitado no mal de mandato. O que você espera na pessoa que põe o nome do gato de Mingau, velho? Quem me matou? O que é que tem, rapaz? Ô, o filho. Aí, ó, ó. Tô falando. Ela já tá de bem comigo. Os caras falam que foi eu ainda pra ficar pior, velho. O que foi bem, mano? Ele já falou. Eu vou matar ela aqui, mano. Pra ela sofrer lá pra passar no... Opa. Isso é bullying, velho. Isso é bullying, velho. Tô saindo da guia daqui. Ô. Vamos, vamos. Partiu. Agora ele tem que sair. Agora que é a luta. Não pôde nada, credo. Não pôde nada. Ô, menino. Estou deitado um pouco aqui. Tão malhando nada. Ô, menino. Gando aqui do papado. Ô, menino? Não. Quero dar, não. O que? E aí, velho. Quero dar, não. O que? É o que? eu posso ir na lote mesmo já publiquei bora tentar o que depois como é rapaz obrigado baraborn a caramba minimizei o jogo nossa gente você está caçando tanta briga com tanta gente você não está entendendo vai ser pior do seu do mal a travana aí baraborn quebrou que tá travando não aqui não é isso que eu corro quero ver que ele pega tá em 480 tá travando passando aqui não liberou Não tem problema, deixa eu atualizar aqui a página Atualizei Não, não liberou 700 pra mim não ainda O que é pai? Oh meu deus Pera ai, que a volta Fala 4th wall Pô, eu quero direitos Autorais, tá saindo minha voz No áudio ai Eita Só qualquer coisa Não, 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 não Dá pra pecar em você mano Isso não é direito, tem obrigação Nossa, tem obrigação Olha o que a Ariane falou mano Eu vendo você nas quebradas ai, você é próximo mano Tô velho Tô velho Ih, beleza, deu certinho Eu sou capela mano Deu certinho Olha a capela, olha a capela Ah, que pena Oi, desculpa Ontem, ontem, ontem Fiquei no lugar pra cobrar comigo velho Meu deus do céu velho Eu perfei ele 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 Ele mudava de caramba Eu perfei ele Que saudade Ele tá no macro lá velho Tá fora velho Que saudade Ele tá no macro Tá próximo Maldade cara Tá deixando Ah, vai assim Ele vai manchar o nome da cabula Porque esse macro aí tá foda tanto Aí eu ia lá e pum, machava Pum, machava Agora que você vê eu, você vai lá matar então também Porque eu só fiz deixo no macro É louco É louco Aí eu tava esperando né Aí ele ficava batendo, batendo, batendo E era 600 ali, não era um caixem Acabando a dominação Acabou a dominação Vai tomar no cu Eita Nossa Nossa Tinha falado disso pra mim Era voar em vidas de três pé que eu ia levar Vamos Que orante eu tava Quiota Eu não falo em lixo não Eu dava um tapa na boca até o Pepe e ele ia sair banj Landscho Ah, morri, pedi aqui. Eu cancelei a BM? Eu vou ficar de rir. Eu vou fazer. Eu acho que eu cancelei a BM, que merda. Rapaz, tadinho agora, fico prendendo ela agora, com moral. Ela não vai tomar no cu, mas é carinhoso. Ah, e tem vai tomar no cu carinhoso agora, não entendi. Tem. Então vou chegar pra minha mãe, mãe, como eu te amo, vai tomar no cu. Ah, velho, velho, velho. Ah, velho, 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 velho. Nossa, velho. Nossa, velho, velho. Nossa, velho, velho. Deixa eu falar com ela depois. Quero dar uma conversinha com você. Ih, tá pegando, vai fazer a cabeça dela. Vai fazer a cabeça dela. Ih, que é incrível. Dá umas respostas pra vocês que ela é fiatinho. Eita, pô, tem ninguém aqui, velho, só tem eu. Ah, eu morri, velho, porque os fiatinhos me mataram aí. O pessoal não limpou os fiatinhos. Olha, fete, se eu não fosse tanto, eu achei um morrido. Os fiatinhos. Depois do corredor. É. Ah, tá. Vai calar aí, velho. Vai calar. Caralho, velho, tem dois duelistas. Cadê os duelistas aqui? Ih, tá devagar, hein? Ih, tá devagar, hein? E aí, Arame, vai querer tomar fumo hoje? Olha, fete, pelo amor. Deixa eu botar o tapete. Deixa eu botar o tapete. Deixa eu botar o tapete. Chama de montel. Depois do corredor. É. Quanto o cor do fumo, a Ariana quer tomar fumo, mano. Tá certo. O que? Vai tentar o que? Fora a moto. Ah, já falei dessa moto já, gente. Vai ficar pra caralho. Já falei. Ah, nós tenta. Se você ver que vai gastar, para. Vai gastar. Eu já coloquei essa moto mais 13 já, velho. Ah, tem proteção aqui. Proteção se ela não subir ali. Como que proteção aqui se ela não subir, mano? Eu ia roubar a derrota da moto aí. Ela... Ela... É bugada. Como? Vamos, vai. Vamos, vai. Gente, oi? Tem mais um aqui para mostrar. É? Subita já passou? Já. Há muitos anos. Nossa, deu um crita, cara, que raiva Vamos lá? Bora Eu tava parado em frente do corredor esperando o texto, eu tava bugado Vem me Vem me aí, por favor Vem me Eu acho que eu vou travar alguém aqui no corredor depois Panto maluco? Eu tô topo Manda pf Manda pf Aí, eu vou mandar só pra você não morrer, tá? Tô 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 o seu canal de 17 é só que eu travo o piso só para ver o piseiro o que é mostro aqui ó ó como é que lura ó e aí o que é a o que eu não quero escutar sua voz não é uma voz bonita dessa é o o locutor do que um rádio aios a aios o que eu faço e aqui vai matar um novo Mereço, viu? Coita, a gente joga a minha proteção aí, mano Ui! Tá fora? Nossa, tio, não consegue fazer um rio, né? Mata, mata, mata ele, mata ele Só se me der pecar pra matar, porque se bons fracos aí não matam, não Morreu, morreu Morreu, morreu Mais uma vez, viu? É Só se me der pecar Eu não vou limpar não, né? Vou limpar, vou limpar dessa vez Não vou limpar? Vou limpar porque... Porque... De o que? Não tenho arte pra cantar os modos ali na frente É... Fraco Ai! Eu chamava... Opa! Eu vi um fraco morrer ali Ah, aqui, aqui, né? Eu vou buscar esse lá, velho, que eu tô... Ah... Ah... Oh, Deus... Opa, missão, viu? Só pra... Mostra... Ah, tá? Ai, cara, eu disse que estava no Patrícia, não perdeu, tá bom? Se quiser, não tem dúvida. Sorte que não tem dano, né, Patrícia? Só tem defesa. Vai, vai. Vai. Mentira, mentira. Só porque mataram a purpurina, ele achou que eu vim em cima de mim, ficou duas horas batendo. Vamos matar aqui, vai bem ali. Matar aqui? Tá com prima aí, Felipe? Tô. Tô. Por quê? Quarenta e... não, sessenta e três, né? Ah, não, não. Sessenta e três regimentos corrida. Oh, vai... Por quê? Vai? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cadê oi oi? Cadê oi, oi? pra dar barulho entro que eu vou dar viagem depois talvez, cara, mas depois dessa eu vou sair talvez mais tarde eu volte acho que não vou eu vei mas cara tem raiva de mim mesmo o cara tem raiva de mim mesmo eu vei o cara tem raiva de mim mesmo cai na wind tem raiva de mim mesmo depois eu gosto 服 é o meio eu vou ter que editar essa parte eu sabia que é muito chato eu vou botar ainda aqui não, não vai ainda não cadê o outro deu? ficou? espera que eu levo vai para ele vai para ele vamos esse aqui é oficial, ok? servidor online, original, desculpa eu morri, ele ficou travando a porcaria do corredor vamos botar B, está morrendo, por favor pode vir aqui que eu te levo, não estou ruim não vou ter que passar nele, se eu travar ela eu vou morrer também, vai acabar o tempo de alimentar só não sei se ela chega aqui mata ai o mata ai gotei e eu não uso veradeiros não viu eu nem veradeiros me mata ai dois não mano, peço peço da parte de verdadeiro eu não estou usando eu não estou usando Tita me mata ela chegou aqui já acaba eu não posso eu não posso por que você não pode me matar que Deus está até cabeça não é estava que oriudo é 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 e é é Pode olhar a metragem aí, 22 pombos. Pode olhar a metragem aí, 22 pombos. Por que? Pode olhar a metragem aí, 22 pombos. 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 Peraí que eu tô sem nada. Peraí que eu tô sem nada. Meu Deus. Cês vê a crise? Cês vê a crise aí velho. M.A. sem esse aqui. Olha aí. Que situação. Não. Tá te zoando. Espera completar duas fotos. Tô acostumado. Eu dei os da Lotus. Em. Vamos lá. Permita. Todo mundo vai. Bora gente, bora, bora, bora. Bora. Gocei, gocei. Coririn, joga a primeira Coririn Manda a primeira Primeiro maluco Coririn Manda a segunda Cuidado Respeita O aproximado maluco perfeito É, tem que ser assim Tá morrendo é tua Se debuffar, mulher Calma Mas pega no meu pé, velho Agora eu corri Tá correndo Agora eu corri Morreu Se eu debuffar do lado dela, eu vou tomar uma paulada e tchau, beijo Mas você morre perto da mão, não importa Não importa Eu sei Eu tô com sono Já Tem que tá de jeito a dar sono, velho Que, doido desperto? Eu tô desperto Eu imagino. Pai, sono não dá não, velho. Eu não gosto, eu gosto. O que me dá sono é posto. Eu gosto, cara, do V2S. Eu só tenho raiva pra ela. Eu só tenho raiva quando tem jeito bozolando a pt. Aí, velho, não dá gosto não de fazer não. Ela não leva pro pulir, né? Rapaz, tô vendo um tal de um killer aí, bozolando. O killer é o que tá salvando a DZ, velho. Que mata pros outros que vão ficar batendo. O killer não sabe recuo pro boss pra voltar e voltar. Como é que você vai botar 10k de HP, velho? Como é que bota? Lógico que bota, mano. Qual os tiros aí, rapaz? É monstro, pt. Agora eu deitei, botei e batei de novo. E aí? Quer ver, dá fono, mano. Eu jogo aqui, mas dá mais fono ainda que eu tô jogando sentado na cama. E aí? 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 Você quer que eu te leve mais? Não, não, pode ir. Não, vai encher tudo o HP. Pula aqui. Tá esfriando já uma logo e nós já vai. Bebe. Bebe, bebe, bebe. Por favor. Vou dar a primeira. Vou dar a primeira. Ah, porra. O que você quer? Mandei a primeira. Não pegou, mano. Nossa, eu mandei a segunda. Pegou, pegou. Trava aí, alô. Procure ele. Cara, é E.A. Ele tá pedindo em trava. Quase E.A. que não pediu. Ele tá resfriando, moleque. Calma, cara. Todo mundo também. Morreu. Só morre os fracos. Como se faz E.A. com antigamente, mano. Os E.A. desmila, é uma tela. Saiarão, saiarão. Que isso, cara? Aí, ó. Ih, chocante orb ainda. Que foda, velho. Nossa senhora. Que droga. Nossa senhora. Tão rico, mano. Que juro. Que juro que eu achei que era uma dragona, velho. Mata todo mundo. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Ô, bora, bora. Cê tá usando minha skin? Não. Ô, matei uma maga sem querer. Ô, desmila. Tô usando a skin de scrap, mano. Eu nem reparei, ó. Na sua mãe. Gente, peraí. Tô já volto. Tô usando a skin de scrap, tô usando a skin. Bata esse arqueiro. Bata esse arqueiro. Bata esse arqueiro. Filha da puta, mano. Não, viado. Bata, não. Tô batendo na mão. O PT dele. Ah, tá. Tem que pegar a cara no cara. Tem até tira. Tem sacanagem, né, Patrick? Chumadinho. Entendi. Caralho, velho. Nubito é capaz de eu matar o coiso, velho. O arqueiro. O que é? O que é? Ah, eu sei. O que é esse DU? Quem é aqui, ó. Esse DU, é da guild? O que é esse DU? A gente tem que canal, mano. Canal 17. Na entrada T2, né? Beleza. Com esse 5 minuzinho que eu já apareço aí, já, mano. Vai brincar. Caralho, tem muita gente me batendo aqui, velho. Esse aí é da... Foster Hunter. Estou tentando matar a Maga aqui. Aqui! Me batendo aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Me batendo aqui. Ah, pela garota. Olha aqui, está foguinho aqui, ó. Estou puxado ter tempo de fogo, velho. Vai tomar uma noção, velho. Esse DU aqui, olha. Não. Então vai puxar aqui Ah velho, o Kieler perde a capela velho, não dá nem pra brincar com o Kieler Ah, até acho que eu ia me matar Ah velho Você acha que eu não ia te matar? Então tá né? Então tá né? Pensando que o Maguinho tava todo pra merda O que que eu quero tava falando? O que que eu quero ver aí? O povo de capela aí O que que eu queria? Vai mais velho? O cara com um hk aqui velho, Maguinho Eu tô sem entrada velho Vai mais? Deixa os cara aí mano, o cara vai fazer medo velho Tá bom velho Tá bom velho Nossa, não crie O cara ali Então, pra mim O cara aqui A никогда não tem O cara tem mano Eu tenho que chamar alguém que joga debulking O cara que eu sei O cara tem O cara é que eu vou fazer O cara tem Mas eu tenho que chamar alguém que jogue debulking Né, que eu sei O cara tem O cara tem O cara tem é bom acabou né e eu sei lá quanto eu fiz o fato velho a é da honra e aí oi a e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí a e aí e aí e aí a chamar mais alguém Qual classe que tá faltando aí? Qual que é o classe, mano? Hã? Qualquer... Pode bater na blu Qualquer coisa, se quiser chamar, só falar Quer ver aqui? Desculpa, por ele Ui! Ah, piada Eu fui rolar, até eu puxar o estilo de rolar Quero atacar Pronto, vou pegar Mais ninguém vai cair Que mulher que não vai mais? Tô chegando pra acabar com a festa aí Oi? Vem cá, vem cá Acabou? Ué, quer fazer mais? Eu vou até mais, mas você vai ter? O pessoal tudo saiu Eu tô aqui Não, só chamar Tem gente que quer ir Vamos chamar então, peraí O que o Paulinho já falou, né? O que o Paulinho já falou, né? O negócio é pra fazer o entrega da... O sorteio de gravete também Eu fiz julgamento quando ela ganhou... O negócio é pra fazer o sorteio Eu fiz julgamento quando ela ganhou... Participou do sorteio É, participou, desculpa 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 Você ganhou o que? Outro jogador? Desculpa Parece que eu andei, mano Caralho Me engano ele falou aí no MPS Ok Ah, tem que pôr danos aí véi, 2 MA e 2 BA, tem que pôr danos aí véi Ah véi, cadê a niveira, o cara não tá aqui mais não Ah véi Ah véi Ah véi E a já tem 2, tem 2 MA em nóis Tem muito pôr danos Tá faltando danos, a purpurina não tem danos, no beta e o fleck também não Falta DU e GU Tá vendo? Olha o deva daí, falei viúdo Quem? Chama essa miséria pro barco que a gente não tem dano mano Ele não tem dano véi, não tem defesa, dano não Então tá né, então chama pro barco filho, leva pro barco Vem cá então Ele já tem portador que veio, vamos lá pra... Vem cá Vem cá Pá, isso aí eu vou conferir pro maroto É na 17 Vem cá, vem cá, vem cá, tô aqui, tô aqui na barca Eu vou mano, tá achando que eu fez medo? Eu vou montar na moto que eu não sou pobre Não, tu só vai mano, tu só vai Eu vou brincar com o Nubeta por enquanto aqui, eu sei que eu vou morrer mas eu vou brincar com ele Brincar com ele cê ganha né, safado Escudinho feio Nubeta Brinca com o meu véi Lindo pra carai véi Eita porra Se você não tem véi Ele é o cara que eu vou matar Que safado Bom dia, Bacardi Bonati Boa tarde Boa tarde Falei pro arco Olha o dano com o dono do Nubeta mano Olha o dano com o Nubeta mano Olha o dano com o Nubeta mano Olha o dano com o Nubeta mano A porra Cidão, cadê você, filho? Cadê? Onde você tá, Cidão? Que canal? Você pode mandar esse IP pra mim, se não for pedir muito? Obrigado. E aí, você morreu aqui fora, hein? Morreu aqui fora, hein? Você viu, né? O ato do Mago durou mais. O ato do Mago durou mais. Ô, mas você viu que foi hack, né? Matou sem alcance. Sem alcance. Oi, você travou aqui na ponte, velho. Você travou, você já tinha o ponte. Onde você está? Você se fudeu no barco. Ah, vocês estão no barco. Eu tô no Beto. Eu tô no Beto. Eu tô no Beto. Eu tô no Beto, eu tô no Beto. Eu tentei travar o C lá atrás, velho. Eu tô no Beto. Eu tô chegando, calma. Não, velho. Eu tô no Beto. Eu tô no Beto. Você viu que eu morri fora do barco? E é o bloco aqui, ó. É o bloco aqui pra explicar também, hein? Eu vou olhar. Nem arrisco. Cadê? Tá foda. Eu tô no Beto inteiro aqui, velho. É, louro. Mano aí, meu lindo. Não, eu não aguento com você, não. Eu tô aqui fora. Vem cá, pô. Esse bosta aqui. O que tá fazendo aqui? Vem cá, pô. Ah, pô. Eu vi aqui no barco. Eu fui te travar aqui, ó. Eu vi que tá cansado. Aí, meu irmão. Tá querendo tratar? Vai. Deixa eu sentar aqui na cadeira. Ah, o filho já mandou pra casa. Já? É, 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 é. Mentira. Vem cá, aqui, velho. Não vai não, para aí. Não vai, então, no Beto. Ô, no Beto. Olha lá. Tá porra, o bloco agora. Olha lá. Tá, vamos então, filho. pô. Bogue-me. Caraba. Eu cortei sono. Que? Cortei sono. Tá bom. Eita, meu bebê já tá tomando couro aí, no Beto. Eita, morreu. Não morre, é da porra? Olha que bicho trouxe. Me dá um Miz ainda. Me dá um Miz ainda. Eita, eita. Tem ar cego, mano. Opa! Tem Miz, mano. Pronto, já está gravada a minha vitória. Agora eu poderia fazer a minha arena. Falou com vocês. Não, relaxa. Não tem problema não. Desculpa sempre bem-vinda. Falou. Tô brincando, cara. Vou matar o filho, repare. Que cruzão do caralho. O bloco é forte pra casa. O bloco é muito forte, velho. Não dá não, mano. Não dá não, velho. Cara, duas lãs na estrela. Ficou parado ali quando eu... Porque ela vai batendo, pô. Não, mas não tem como correr ali. É o diabo, pô. O que? Eu e você? Não. Foi PK, velho. O que? Eu e você? Não, foi PK, velho. Vocês não querem fazer ainda, tá? Não dá nem conta aí, mano. Vocês mearam, você é doido pra fazer MPVP? Ah, nós tá aqui brincando até achar o risco não da PT, né? Cabar. Cabar. Eu não posso ir combar, cabar. Eu tô comando também, não cabar. Tá não, tá não. O que? Tá pra fechar? Oh, caramba. Meiei aqui, caralho. Tem que perder o rublo. Qualquer hora, qualquer hora que você puxar aqui, eu tô de 8 ping acima. Ei, nobeiro. Eu acho que é só o 4 chart pra você daí, né? Ok. Tem um Leitão ali, Leitão acho que vai. Leitão é forte. Quem tira o nubenta dali, acho que é o Plok, o Sensei, a Sam e o Naka. Eu? Eu também, né? Você mata ele também? Pai, Leitão também tá forte. Leitão também tá monstro, cara. Leitão, vamo o T2P. Aí, ó. Vocês pediram o dano ao Plok aí? Aí, ó. Leitão entrou. Você vai ter que empolgar o tiro aqui. Tá lá. Tem um bocantinho lá. Ele é o lado esquerdo. Ei, não. É só ninguém pra matar o outro, mano. Tá louco. Ah, você quer bater nem mim? Eu ia batendo no dedo assim. Calma, joga. Oi, amor. Você tá com peguiça. Empolgar o BVP, né? O quê? Como se fosse matar. Eita, cuzão. Por favor. Dora, cuzão. Tô sensual nessa manzada, velho. É sensual a cola, meu bicho. Olha isso. Com arco eu tô batendo um pingo nele, mano. Tá louco. Matou? Tá estragado? Não sei. É. É. É isso não. Eu coloquei. Ele falou que ia tocar música, mas não tava ouvindo. Eu digitei lá o nome da música, ele falou, tô cantando, tá um música, tá o cantor certinho, um bicho de tudo pra ouvir. Pode ser mudo, minha. Pode ser mudo, minha. Pode ser mudo, minha. Eita. Tchau. Fala, Victor. Stalker, coisa linda. Que saudade de você, boy. Por favor. A miséria deixa bater. Vai matar todo, cara. Vai tomar no cu. Já não bate tanto. Você apanha bastante, meu cara. Eu apanho muito, velho. É, né. Vai, vai, vai. 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 Cidão, não deixa não. Vete a boca. Foi. Tá ligado? Vai. 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 Cuidado pra não cair na privada aí. é verdade esqueci de falar para você ouvido eu te matei sem usar minha honra 20 em cara ah que droga velho eu não vou feliz aqui cara você trocou depois mas se for de honra 20 e aí depois que eu morro do seu troquei aí então foi igual para igual então que bom e aí e aí e aí o que a atleta tá mbm e ai a sra e não 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 O Mago é chato O Mago é chato O Mago é chato O Chard desse ai você não precisa saber não Que é só bater O Mago é ovo Não, brincadeiras a parte Mas o seu Chard ta forte pra carai Você é louco Mago é chato Agora eu peço mano Agora eu pego o chard Ai 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 É Quando você pegar Quando você pegar o cinto E o caos e ruina eu não brinco mais com você não Eu to sem nada velho, não da tempo Eu já iria brincar Depois então O caos e ruina já pegou? Vai deslinhar satanás Não brinco mais Sai satanás daqui mano Puta que pariu velho Tô dando mais trabalho Que certo zeado mano Não pode correr Não pode correr É lógico Eu to passando Não pode passar mano Carai Desculpa da hora Desculpa da hora Morri, agora eu morri Estou essa miseira mano Eu tava sem nada meu Deus Tava sem nada Tá aí daqui Vou no banheiro, rapidinho Ah mas to feliz matando bem pra uma vez mano To feliz É Nossa olha o mago do xpaulinha Que porra é essa mano É, você viu? Amor até aí velho Onde você ta brincando? Eu tenho talismada melhor que eu dei É uma tartaruga né É uma tartaruga mano Vamos lá, vamos ver se é uma tartaruga Acho que é 7k Meu Deus Olha a marca Pô tem o capela aqui Vai Mata não que eu to sem prêmio Bora vim Bora, bora Ah não, to com aquela mago Ele falou ta sem prêmio Hum que beliça cara Cadê Cês vejam que no próximo update As dragonas vai mudar o nome né Ai que entrou no DG mano Meu Deus DG já estartou aqui Só vem Ó o pecado Pecabela pebrada Lembrando que especificidade cura a porta Que isso mano, 800 te juro mano Puta que eu parei Mano eu tenho que Manda é melhor Mano eu tenho que Eu vou ter que parar de vender aulas E comprar um 7 Pra calar a boca desses magmeiros Ô viado Tava que não a sua príncia É mano, eu vou parar de vender aulas Vou comprar um 7 Ó os cara entraram todos, nem esperaram eu Esmaguei a boca ai Tentendo saco Não passa pra uma roda desse Mas esses EA que não tem dedo mano Pra matar um mago que não tem desce Dedo tem quando tem internet mano Dedo tem quando tem internet mano Que se Não engraçado que Todo EA vem com aquele Vem com aquele negócio de traves escuridão Achando que vai ficar combando de longe E não vai tomar dano de novo né mano Vai tomar dano sim aqui Mano mas vou falar pra vocês Se eu conseguir bombar e der o combo rápido O EA tem penultura velho Ah mano se eu botar um escudinho com arco E você toma 3 lança você morre Morre não Morre não Morre Morre Olha que morre Não Ali tem dano Olha que morre E se alguém puxa o overmang lá pro lado velho Pega Pode pegar qualquer EA que consiga combar e usar o combo rápido dele Você vai ver Então tá Acho que o escudo não gosta não né O escudo estoura rapidinho velho Então tá Acho que com 3 lança você não vai te pressa né Eu fico aqui pode falar pra você tá Cara Eu vi o Nakatec com 6k matar o Sheik com 10 mano Mas é um Naka né mano Naka tem dano Mas Naka tem 6k É o que o cara falou Se o cara tiver dedo pra fazer o combo Bate muito sim velho Mano o combo rápido do EA é o combo mais afilão que tem nesse jogo Bate muito ô Barabori É se o cara souber jogar velho O EA bate muito sim velho Por isso que ele é muito roubado pra PV e PV O cara tem que conseguir combar Pra ele poder recuar, deslizar e dar o combo rápido Tá com a besta aqui ó Próxima besta é a sua, tá no besta É muito foda velho Aquele combo é muito foda Isso aí varia mano De chá pra chá mano Não tem nenhuma condição não Eu garanto que esse último cara né Cara não é todo EA que vai fazer isso em qualquer um não Não Ele é de chá pra chá Que nem hoje Que nem hoje Eu tô falando no nosso caso mano Que nem hoje Dois chá com a mesma habilidade e a mesma coisa velho Não é velho O Mago também bate A lança do Mago é doída Eu sei que bate Eu sei que bate Eu sei que bate Mas o combo ele é tão rápido velho É duas É duas estocadinhas dessa ó Assalto astral e o corte astral Ele quebra o seu ABS Enquanto isso você já tomou as duas lanças Não sei Você que não tem pra mim Olha só Não sei Cripa 2 Vai O massacre ranca quanto você Não sei Boa pergunta É que qualquer um aí Que tem a mesma habilidade que tem Manda o cara dar um massacre também Quanto ranca deburrado Cara isso aí é Isso ali é Até a moto da purpurina roxa é roxa E aí vai variar mano se eu acertar duas lança o silence com o terceiro esquio vai quebrar seu combo tomar outra lança vai morrer mano ninguém vai passar no corredor não Oh vocês estão discutindo aí de pvp por que vocês não tiram o pvp aí para fazer o teste ai meu deus Ah então E aí eu vou zoando porque eu não consigo combar eu tô falando que o combo do EA de DPS é muito rápido velho e o lance é muito Eu sei disso já peguei muito EA na um pk já mano acredito muito já Fiz cagado E aí o pessoal esquece que a também é papel é a também toma muito dano apanha então apanha quando tem um bicho bruto que bate nele que banha para caralho morre com a cara hein o fato é o do do mal mesmo do mal é chato que sobe porra velho É assim como pessoa mas ele dá um massacre em qualquer um de nós aqui só não sei no beta mas dá hk Ok Mas aí você tá falando de outro divo de cara mano Do mal tem quantos caras Seis caras muita coisa já mano Eu sou G.A também né Eu sou G.A também né Eu sou G.A também tem seis ele me dá um massacre no mato Então eu sou G.A Eu sou mago mano Ah não tem ideia que eu sou natureza mano Se gritar qualquer coisa no mago vai com a gente Vai 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 Entendi O que é o char do Renan o Kira lá Antes de eu vender os itens eu dava cacá nele também no massacre Mas agora eu não tô velho Eu futei isso Cofurina Ela foi Tem que ir pra cá no beta pegar este pé Cadê a Ariana, tá aí? Ixi, mano. O Deu fazendo cosplay de EA não pegou. Deu fazendo cosplay de EA? É, mano. Killer Deu é EA. Não faz isso. Nem Baraborn MA era que... Ah não, pera. Não. Baraborn MA... Não, pera. Buguei. BM, 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 BM. Vocês estão esquecendo da DJ aí, tá falando besteira, tá vendo? Trava. Fala, então. Fala aí do mesmo. E aí, cara? Beleza. Vou dar a BS aqui, velho. Tá? É, até a última eu tenho a BS de novo. Quando... Quando vai tá pronto da engorda lá? Poxa, meu debuto não respiro. Tá branco, velho. Não sai. Falta dignidade quando fica assim. Tô louco. É doido, velho. Mata esse que eu vou inverter daí, ó. Tá no B. Vou pegar B2 também. Tático não precisa. Pra quê? Você já não tem dano, vai pro B2. Qualquer chamada dominação, velho. O papel que nem você é um hit, você cai. Ô louco. Esse cara quero ver matar eu correndo. Uuuuush. Eu não tô falando eu não. Tô falando o boss, velho. Então, mas isso que eu tô falando correndo dele, quero ver ele matar eu. Ah, porque esses boss aqui eu nunca vi, mano. Tem um... tem um hit lazareto. Aí, ó. Bata aí a B3. Manda B3. Manda aí. Manda aí. Eu vou até sair da sala, mano. Que eu vou falar besteira. E... E aí dá ruim. É da merda. Tchau. Tchau. Foi ele? Já mandou as duas no B3? Cê. Já pode mandar pro. Pode mandar pro. Tá. Mande aí. Mandei só um, eu tô na B3 só. Tá, tá bem. Descaleceu. Vai dar um hit. Caiu bem. Todo mundo tá com a B3. Ah, ninguém perdeu a B3. Verdade. Tem eu. Deu um? Não, pera. Deu um bloco pra me seguir aqui, ó. Eu tô seguindo o cara que tem D1 no nome, velho. Essa é a lei. Ele é D1, né? Ah, não. Passa também, velho. Pode ter que passar também. Que ridículo, cara. Testando como. Não, pelo menos nesse corredor aqui eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu garanto. Tio. Mano, bem bonito. Eu matava aqui. Tá bom aqui. Tio. Não puxo só um, não. Tio. 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 Tem que eu não ter nada pra falar? ai sa! ai nego ta pica hoje o que ta falando rapaz? tira meu nome da boca cadai gente? vermelho aqui sentindo sério vai limpando tudo vai né vai limpar vai limpar vai morrer todo mundo que morrer rapaz? morri morri Mas eu vou ficar ocupando esse menino, relaxa. Pega o V920, meu Deus. Próximo evento de Up, eu vou pegar pelo menos o V920. Eu vou começar a focar no mérito agora. É. É. É tão horrível o trofei de ponta. Tem que mexer nele ainda. O Nubê tem que pegar pelo menos o V920, né? É deixar... Que nem... Pra você deixar o... O dano escuro é 21. Caraca, você já tá 17 já, o Nubê? Tá 17. O Kilo já tá... Que eu... Que eu aqui... Que eu aqui feliz no 8. Eu peguei o vídeo aqui, mas falta um ponto pra deixar o dano completo. É 21. Voltar já? Vamos voltando aí já. Eu já tô matando aqui. Você já fez a quest, Nubê? Já fez a quest ali. Já fiz a quest ali. Já fiz a quest ali. Você já tá matando já? Sim. Vai, monstro da PT é outro nível, né, velho? É, outro padrão, velho. Isso é louco. É, mas eu não dou muita coisa aqui, não. Mas aquele empanto do corredor, o cara é desumilde, vai lá e eu faço sozinho. Pode ficar dançando aí, galera. É, não deu. Cadê? Vai, explora. Continceu. Vou pular aqui. Volteu. Doeira, não dá uma porra de enfiada, velho. Ah, já vai morrer aqui. 5%. 5%. Morreu. Então, tô seguindo, pode ir. Black Beral. Eu tô seguindo, tô seguindo. Pode ir, pode ir, Leitão. Vocês conseguem fazer sem mim? Faz, acho que faz. Vou limpando o restinho do seu motor. Vai dar a cabeça? Nossa, acabou na hora, hein, Leitão. É, eu tenho que comprar esse negócio aí, pra velocidade, mas tá foda. Quebrou o OBS, você vai mandar primeiro ou não? Eu mandei primeiro. Tá. Pode mandar. Mandei. Ó. E você? Tô aqui. Aqui é onde? Aqui. Ó. Ô, killer, me segue aí. Não tem moto mais, entendeu? Ei, rapaz, eu acho que eu sou pobre. Eu tô matando a letra, atirando aqui, pra não tapar. Vamos lá. Vai. Vai. Esse cara falou que meu escudo é frio, velho. Que delícia. Eu achei estranho. Qual é o escudo? Frila vermelha. É isso. Frila. Ah, pelo amor de Deus, velho. O café tem que melhorar muito ainda, velho. É isso que eu ia falar agora. Não gosto nem? Olha lá. Não gosto nem. Ô, agora é sério mesmo. O escudo má, que eu achei, é esse do dragão aí. Do dragão parece uma panela, porra. Que armadura, velho, de cavaleiro. Não, não, não. O bagulho é um gongo, o bagulho. Não, parece uma panela de filme japonês, velho. Que eles fazem aqueles macarrão grandão, velho. Não, é aquele bagulho de filme chinês, que você pega e bate e pensa, tão. Que eu achei massa, velho. Que da hora é o meu, ó. Feio? O meu é feio que inspirar a fantasia, velho. E o peixe feio é maravilhoso. O meu é o que eu achei mais bonito, mano. O que é o meu, velho. Minha espéria, velho. Olha lá. Minha espéria rodando, olha legal. Agora esse aqui, o outro que eu tenho aqui, que eu usava, no caso, no ar. Ui, que eu tô fazendo de ódio. Eu não sei o que eu tô fazendo de dano, velho. Esse aqui é horrível. Meu Deus do céu, a coisa mais feia que é isso, velho. Olha aí. Vou colocar que eu fiz essa coisa ridícula. Ah, é bacana, velho. Ah, é mal, velho. Olha isso, velho. Ah, muito peço, velho. Olha lá, velho, muito puro, velho. Eu acho muito feio, velho. Eu acho da hora. Eu queria ser aqui, mano. Eu acho mais doido a minha espada, né? A minha espada é legal. Bora aqui. Acho que a espada é da hora, velho. É verdade. A vida é legal, velho. Tá acabado. Tá da hora, velho. Tá da hora mesmo. O relógio. É braço. É braço. Vai embora. Libera o trem. antennaYou Photo Natalão. Vocês têmku Mins Oi cara. Libera, Fur ever. Café. Eita mãozinha. O braço. Fico nesse livro e ainda não, tô andando treino. Vai, Black. Mandei. Foi a outra. Foi. Foi. Segura na mão de Deus e vai. Agora corre. Ai, ai, ai. Ouvido, não quer comprar esse dragão dourado, cristal, não? Tem pra vender lá. Nem fudendo. Bagulho feio. Eu sei, mano. Mano, se pegar aqui, assim, ó. Colocar o estudo assim, bater a espada, assim, ó. Parece tampa de fureiro, velho. É louco, tio. Tá fazendo a caixa d'água. Ai, tá fazendo a minha vida. Esse carro fica legalzinho, cara. Não, assim, pra arma de arqueiro, fica foda. Isso aí eu concordo. Fica, porra, fica. Mano, qual fantasia de arqueiro que é feia, velho? Ah, não. Você tem um guarda-roupa aí. Fica na sua aí, ô. Qual fantasia de arqueiro que é feia? A do cavalo marinho. Ele tem, ó. Não, essa. É barfa boa, velho. É barfa boa, velho. Não, é daorinha, tá bem, velho. E arqueiro é massa, velho. Outro arco que é feio é o da estrela vermelha e daquele da estrela lular. Ah, verdade. E tem um outro também que é finza. E tem um outro também que é finza. É aquele primeiro cristalzinho, né, mano? É pequenininho, velho. Aham. É verdade. Ah, e o do... Fantasia eletrônica também. Aquela porra é muito feia pra essa âncora. Ah, eu acho massinha até. O Floch tem também. Aham. Aham. Essa aqui. Nossa, pô, acho um âncora mesmo. Poxa, acho uma âncora mesmo. Acho que esse é massa, velho. Ele fica parecendo aqui arco real, tá ligado? Com uma rodana na ponta, tá ligado? Pra dar mais precisão. Não parece uma âncora, velho. Mas não parece um âncora mesmo. É, não falei. O arco é mais comprido, fica legal. O arco é mais comprido, só. Bora. A de doce é legal, brilha pra caralho, a de doce é legal, enxá para o menino é de doce. Fica pra cá, pô. Eu tô tentando puxar, né? Já dá pra bater, já dá pra bater. Ai, não tá não. Filler foi. Mandou maluco? Alguém morreu aí? Filler. 15 ataques, velho. Vai, Black, pode mandar. Mandei aí, a primeira? Não caiu, pulei. Mandei. Põe mais flash aqui, pô. Põe mais flash aqui, pô. Põe mais flash aqui, pô. Ela tá sem esquivar essa dúvida. Tem que ter uma comer pra comer aí, tô com fogo. A B.S. caiu, hein? É arte. Leitão tomou. Não, e o pior, pior que essa merda ainda gastou esquiva. A B.S. caiu. A B.S. caiu. Mas não, eu prometo. Tipo a gente ir falando. Não é mais sua obrigação. Nossa. Foi mal, mano. Mas o que caiu, velho? Tem que ter uma camisada. Tem que ter uma camisada, mas não perca piada. Vou deixar aqui de... Tá pra ferrar, tá? Tá, né? Tá, acho que ninguém saiu da DG, tá pra fechar. A B.S. caiu. 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 O N.Hei. Tem o que fazer não porque oヤ tá na PT. Oヤ tá na PT. Manda virar pro. Vai mandar um cageia aqui. Mas deixa quieto. A B.S. caiu. Botei Ae Polão Caraca, meu, deu um clínica Ó Bate ele vir, bate aí Polão Começar o PK? Iiu Mandar tudo para a Narlia, peraí eu vou pegar forçado ligou o azul, só vem monstro então, só vai parque pode matar tudo ai exatamente o p2 eita matei o killer arrafiado que que esse cara te exigiu? ó, falo mesmo bloc mandou PM aqui falou que ia matar o killer na maldade, falo mesmo eu fui ajudar o cara, o cara matou eu eu sim, dei aqui, fica vendo gente, eu vou sair aqui, tá? foi na primeira? não, porque eu tenho que a minha mulher, a minha mamãe tá com medo aqui espera, se você esperar eu volto eu espero a mulher chamou então vai vou mandar um e-mail da Samy aqui ver se ela lá receita isso ai esse cara tacou fatal 3 a DM3 ele nem doeu vei sentia nada a Samy tá passando não boa o que que ela tá, o que que ela tem o por por aí? ah ela tá com uma pirose nossa, tadinho use your last no piano vamos todo mundo na TG? vai ter TG agora agora eu vou vamos todos nós vamos pro fim vamos ela parece aquelas garota do ensino médio assim pega na mão da amiga e começa a pular vamos, vamos, vamos eu vou ficar eu vou ficar curando o que que você tem eu não bate nada calma, a gente só pumentou larga essa pedra credo vou pegar um refígio ai que dor no dente do juiz que dor no dente do caramba ai ó opa curei ele tem que querer é não precisa curar não não precisa curar não Eu ligou a aula, sim. Pera aí. Aqui, ó. Tô com um, bó. Taquei over, taquei nada até agora. Mas tá doido pra ter nenhum, gente. Coitado, menino. Se eu pegar, pega dois. Agora não vou pro jeito que você deixe, não. É. Sabemos que eu vou pra prisão e alguém vai comigo. Não, vamos proteger. Você consegue proteger. Ah, não. Que valor? Se ele voltar, não conta não, pode. Ok. Deixa eu sentar aqui, vamos sentar aqui de cima. Eu parei já, não taquei over, taquei nada. 20 minutos pra poder ir de novo. Tô perto de pegar dois, mano. Pera aí ele abrir em mim. Eu não queria até matar tudo. Só que tudo deu ruim de bem na hora que eu fui bater. Aí eu deixei tudo. É, eu falei que eu tava com um bó. Eu espero que eu vou te derrubar para ficar Ou seja, ou seja ele ir atrás agora. Eu vou te derrubar dois. E o próximo efeito. Tem sonho que eu vou te derrubar. Ele vai te derrubar. Se você vai te derrubar atéi? Entrou, é? É! E está, eu vou te derrubar só que eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar atéi. Eu vou te derrubar lá. Bom, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar pra poder ir pra aí ir na repeate. Não, vamos TG. Não, vamos TG. Vamos TG todo mundo. Menos você. O Charol. Não, menos o... Eu? É, você. Você não é a próxima. Nossa. Eu quero te matar. Só vem então, rapaz. Cadê tudo? Cadê? Fala só vem, mas não tá aqui. User left your camera. Abra... 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 Ih, correu! Uh... Essa arena valeu, hein? Ah, vai correr não, parque. Vamos matar. Valeu. Acertado. Custa. Seis lá. Enquanto tempo de 080. Há. Tei�로... Uau. Não mata não, é da Brat, Paul Plath. Mas esse Stronger não é mapa. Ah, não perdido? Vocês estão? É. Nossa Senhora, quanta gente. O que é esse doido aqui? Pode matar, esse aí você pode matar. calma aí tô tentando encoxar ele caralho puxei sem querer não é para que para correr seu povo nossa agora que eu vou comer ele pera aí ele xingou minha mãe você não escutou não tá aí é que eu só queria dar um silencio nele eu dei 1.7 caso disso né que eu tô ligado eu tenho que ser um combo só de projeto cara desceu desceu ó vocês vão ter gelo não você pode parar aqui né vamos ser vamos ter já vai esperar o o nobeto nobetinha a mata 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 ai vou morrer e eu vou deixar não é deixa deixa ele morrer e não por aí tá todo mundo parado aqui velho o bloco o bloco a rede já velho não tô não eu abri para que a gente para bugar ah tá eu ia matar o cara quem foi que me deu carga velho ninguém ai ele tá de medo o que que é isso ai ó o bloco brincando uma duas lanças bloco para bloco eu ia matar ele que horrível gente eu ia matar ele velho quem foi que me deu carga covardia velho ainda bem que o bloco curou Mata a Mele Mata a Mele Mata a Mele Humildade A gente se vê por aqui Eita, fudeu É, que tem pouca ali ainda na minha delícia que você colocou ali Ainda estou fazendo Na verdade eu tenho que acionar de novo Mas quando fizer alguma coisa vai me passando Quando tiver que atualizar me passa Tipo aquela de rock e tal Aham É, eu só tenho de rock e de eletrodo É, que tem pouca velho Oh Pro, como que eu vou atualizar lá O bagulho que eu estou fazendo as DG de EMI E de De cheiro de treta Seria bom tu ter a print De quando tu fez caminhar também No caso tu estava fazendo com os dois Falar que tu é o mesmo charno Eu não tenho velho E a Samy que pediu pra me logar E ela afirmava E eu não sei Mata a Mele Quem falou isso? Olha no game Ah, tu não consegue ler Ah Ah Tá Agora pela risada eu tenho que ir Ahu Essa purpurinha, mano Vou matar Ela tirou até o 7 Nossa Aquela minha debufou o Killer A primeira coisa que eu fiz Eu perguntei o CTRL F Pra vir pecar Já sei andando que cabe nela Vai, bate Ela jogou o debuf Só jogou o debuf Eu já vi o PK Nossa Killer, posso ensinar uma coisa? Vamos lá Ele vai ver isso da HK Quer ver? Ele vai tacar arte Com certeza Exato Ah Meu Deus Ele foi de... Que foi esse fila da puta, velho? Puta de cara Nossa, conta é poção, velho Eu prova Me pegar velho Acho que elas tá preta Você tá indo mal Ah, mas trollou Eu tô saindo aqui Oh Meu Deus Ficou puto Tô louco Ele ficou bravo mesmo velho Ah então quer que você se foda mano, eu me preocupei aqui a toa É o cessei? Ele baniu o NTS lá, fez um monte de coisa É só eu que eu não gosto dele É que a gente falou pro killer pro cessei Mata aquele capela ali, o cara é muito forte Melhor do que beber 3 de a hora Ele chegou Ele chegou até passando pela cidade Quer ver? Eu vou zoar meu primo Eu vou mandar prêmio no meu primo Quer ver? Fala porque eu pensei que eu vou dar um abraço Meu Deus O cara zoa Eu quero apertar um negócio pro tio Fiquei de novo Fala 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 Alguém com ele Toma você também Fala 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 Saf Fala 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 Eita! Eu vou pvp com o nosso midi TrexJr Num crito? Eu não acredito nesse ar mano Que porra é ela? Vai morrer Vai morrer Esse ele não tá de azul Alguém precisa de um... Tá não Oxi Preto Posso ser fênix aqui ó De pvp pra ele Não esqueçam das poções Já está comigo filha Poções? Que poções? Da guilda Pra você usar em pg É isso ai ó Você compra na loja da guilda Loja da guilda? Aperta G Clica no carrinho Clica no carrinho Mentira que eu não sabia gente Mentira Mentira E essas medalhinhas? Que legal Que legal É esse Eu também Não vou perder O Kretan ele por nada velho Eu não acredito nele Ele sim tem resistência Nossa, Lelão, eu critei todos até agora É, ele critei a maioria Nossa, ele ligou poderio Que cruzão Ligou todos over Opa, nada errado Eu não quero Olha, tamo da caba 1 aqui Que legal Olha o que tem uma loja Aí chegou o Carlos Ló Chegou o Maral da cabeça Corre Tem mais alguém que pare daqui da Kabon que tá aqui? Vamos tirar uma cópia, faça a penha Vem no da Kabon hoje na minha situação Vamos tirar uma mandada de beijinho Vamos, vambora Cadê? Vem aqui Fazer filhinha, gente Filhinha Ai, desculpa Opa, pisei no pé de alguém Põe no meio Põe no meio, eu vou doer Não, velho Vamo, vamo tirar a penha aqui Vai, bora Deixa eu achar meu beijinho Afeição Alguém enrolezeira aqui Pronto Vamo, vamo lá Deixa eu mudar essa fotografia aqui Voltei agora Vem no beta, vamo pg Vamo, porra A gente tá tirando foto aqui no nosso lobby Tá o blushinho na frente de todo mundo ali Eu quero aparecer pro time Vamo, 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 vamo esperar o beta chegar Tá muito desorganizado Depois do TG É, depois do TG Da, bulp, os bulps Olha, eu vou começar pelo S7 Eu vou Eu vou no Czinho Antes do S6 Vou ficar no S6 Depois vou lá Fazinho 12 Depois Não, não, eu acho que eu vou ficar ali no Czinho Ali, ó Do lado de S6 Aí depois eu acho que eu vou pra cima deles Vamo, bloco Vamo lá comer eles lá Ah, sai daí, rapaz Você pontou um em cima deles Olá 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 TG, cara Que tanto de gente da cabona Que legal Daqui a pouco vai explodir Aqui tem duas PTs Tem gente que tá sem PT Aqui é o Leitão Eu vou sair eu fazendo isso É, me dá um mago aí Meu Deus Ah, não posso Ah, não posso Ah, não posso Amplificador de dano Vocês têm Deixe falar Ah, valeu Preciso avisar Deixa eu pegar aqui Puta Parabéns Qual que eu sei Que é, doof Pra onde nós vamos? Eu vou no Czinho Ali embaixo Tá aí A pertinha desse C Ok, vamos lá Follow me Follow me Arriba, oi Ai, foi feita Oh, eu não recebi esse bicho aqui velho e aí e aí e aí e aí e aí eu vou bater aqui ó essa base eu vou pegar depois de b2 e quando chegar de b3 eu vou ali porque eu posso bater no guardião e na base e aí aproveita e aí e aí e aí e aí e aí é é Bota desperdício disso. Eu to aqui tretado com eles aqui. Eu vou ficar no guardião aqui agora. Oh, filha da puta. Olha o capelo ali. Não, não, ponte essa aqui. Procorre. É, eu não gosto de cair não. Uh! Ah, acertou, filha da mãe. Ai, que susto, caramba. Quem tá ali comigo ali? Ah, é óbvio. Ô, bruxo, bruxo. Peraí, peraí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer, mano. Aí dali a gente sobe. Bora, meu irmão. Nossa, mano. Vamos. Eu vou dominar a galera ali. Ai, caralho. Dominei. No. Um já foi. Boa. Mais um. Boa. Ô, filha da puta. Deixa eu dar uma corrida aqui. Onde você vai, bruxo? Tem um cara atrás de você aí, bruxo. Calma aí, tem um... Isso, vem, 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 vem. Ah, droga. Bichinho forte. Morreu aí, bruxo? Meu Deus, tem três Júdios, vem-me dois em cima de mim. Caralho, velho. Os caras queriam me enfocar, hein? Meu Deus. Estou indo lá para cima deles. Opa. Ai, meu Deus, essas casas de Júdios podem... O que eu fiz? Ô, Blue. Você pode mandar escudo se não for pedir muito, filha? Obrigado. Beleza, falou! Falou! Ah, plot. Você mesmo. Me plot. Preciso me curar, calma aí. Estou indo para cima deles, hein? Nossa, onde? Onde que eles estão, velho? User, é. User, é. Eu até já não dá para comprar. Estou procurando eles. Ai, velho, eu não estou usando o meu título, cara. Eita, até deu uma travada aqui. Merda, hein, velho. Por isso que eu estava morrendo. Ô, bloco, eles estão subindo, cara. Eu estou aqui com o Legner. Ó, sobe aí, cara. Eles estão agora aqui nos macacos ali da frente, velho. Tem muito nego aqui. Ali também tem, velho. Não é você que eu estou chegando. Estou chegando no cara ali que, não sei, talvez ganhou a vida. Filha da mãe. Vamos mandar aí. Bloco, vem para perto de mim aqui que eu vou mandar a BS. Aqui nos macacos aqui, ó. Pertinho da base deles aqui, rápido. Olha aí. Ai, caraca, tomei. Aí, foi. Valeu, cara. Nossa, cara, está bombado para caramba aqui. Olha aí, Felipe. Sai daí, Felipe. Te deram a voz aí? Eita aí, Leona, lindo. Acho que não vai funcionar, não. Fala que a cabom é ótimo. Isso. Não, para que ele vai usar a voz? Para falar, relógue aí. Bicho esperto, hein? Eu nem sei. O que é o portador? É o... Não é o... O Bujá? O Bujá não está no, não. Não, não é o Bujá, não. É o Lagnar? É o Lagnar. Nossa. Para onde, gente? Ai, caralho. Me dominaram de novo, velho. Ai, caralho. Nossa, os caras estão em massa aqui, velho. Creta. Creta. Aqui, ó. Cheio de cabelo. Ui, socorro. Corre, Bu. Estou voltando aí, Bloque. Ai, meu Deus. Corre, Bu. Salve sua vida. Tem um aguinho vindo atrás. E foi. Não, 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 não. Ela, meu Deus. Será que eu não estou? Vem aqui, ó. Acho que a gente consegue matar. Ai, eu estou sem BM. Ah, mano. Olha que porra do cara aí. Que velho, velho. É que eu te fidei. Vou usar colar? Ah, ligou a arte. Que idiota. É, eu já nasci, filho. Não vou aprender. Só que foi pro duro, Marte? Devei. Mas ele vai ficar no chão. Nossa, mano. Aqui está malvado, aí, velho. Nossa, está muito lag. Que isso? Olha lá, que gracosa. Vai dar putas. A mãe é minha. Morre. Caralho, mano. Matei todo mundo. Vem aqui, seu bosta. Eba, peguei a manguinha. Vai correr, não morreu. Vem aqui. Isso. Ô, filha da mãe. Esperto. Vixe. Tá dando muito cabelo aqui. Socorro, socorro. Valeu, já estou. Ó, na parte de baixo aqui, o block. Está mobado aqui, ó. Aquelas cobrinhas lá. Estou chegando aí. Nossa, cara. Já vão cair. Os guardias já vão cair. Não. Ah, tiraram minha mana, velho. Miseráveis. Espera, morri já. Não tem problema. Meu charo está bugado. Estou domicilando os caras. Eu também. Está no ponto de mim, não é que ele. Sim. Então, não é que é o charo, velho. Cuidado aí, block. Esse cara vai subir aí. Ó, eles estão aqui nos guardiãozinhos aqui, cara. Vai de cima, estou indo. Aham. Estou começando a bobar aqui, já. A B.S. já já voltei. Vou dar uma puta. Vai ter um mago aqui danuro do caramba. Ah, me travaram. Fiz ainda. Vou dar uma puta. Opa, eu tenho prendido. Fui. Deixa eu correr. Fora, minha feira. Fora, Lula. Fora. Ai, meu Deus. Otário. Credo, block. Limpou aí? Nossa, acabou o meu B, meu B, eu não estendi. Meu Deus do céu, eu batulei demais. Ó, cuidado com o GL aí. Pode vir tudo. Oi, é, cê de sangue. Lol. Eu só tô trocando a moedinha que eu peguei, não se tomou. Ah, tá. E eu peço. Nossa, cara, se eu tivesse entendido, eu peguei pro meu Deus. Eu corto tudo isso, caralho. Cadê você, no B, pra cuidar SP, e tudo e tudo mais. Hum, eu chamo aqui, eu estou. Eu estou. Já vi. O que? Tá vendo? Esse que é o ruim da estratégia nova. A gente nunca sabe a gente com as bases. Eu nunca sei. Nossa, mas quase me mataram, eu nem credo. Meu Deus. Socorro. Socorro. Corre. Libeta, corre. Tá vindo o moço. O que é da mãe? Ai, ô, pois. Ai, meu Deus. Ai, eu tô. Olha, 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 olha lá em cima, lá. Oi. Que coisa gostosa dela, cara. É da hora pra caralho. Tá vindo. Tô perdendo o combo velho, que merda Tô perdendo o combo velho, que é o seu Tô perdendo o combo velho Vai, manda bem ele Pode comprar aqui Vai, só buga ele Olha só, pega ele Ai, socorro, socorro Me mata do quadro Não tenta me matar ali do quadro Como, ricos, grama Ai, gente, sempre quando ativo o BM3 Ele me mata Ele travou aqui, velho Brincadeira Vai, bate aí, vamos ver se tem um homem Vai, tem uma mágica Foi travado Corriguinha, gente, é tão engraçada Eles rejoin your channel É muito feio a corrida O DU aqui Chegou com a corrida Desceu da moto Mandou um corte Morreu antes do corte acabar Coitada Eu tava de ART BM2 em duas potes Meu Deus, socorro Chega aqui embaixo Eu tô pegando a batizinha aqui Pode deixar um pouquinho Sim, eu vou morrer, né? Porque faz parte da vida Eita, o RPNX tá com corrida comigo Corrida comigo Tá vindo a chuva Conta a samba Nada Nada, pô Tá nada Ele tá... Ele tá formando guardião, pô Ele tá formando guardião, pô Não, o Legner tá aqui nos modos Pedidos do Sensei Ah tá Ô, filha da pô Cuidado, corre Cuidado, corre Eu tentei pegar essa moedinha no beta Hummm Pegar moedinha Aqui, seu bosta Aqui, seu bosta Agora que você quer me matar, ó Sua merda Vai, cara Eita, filha da mãe Me brandiu Ah não, gente Sai pra lá, onde é o muadito? Muadito Ah não Que saca Tava tanto do olho batendo rodinha Eu acho que em TG As BN de novo Seria mais rápido Isso é a roupa Imagina Eita, o cara de galmão Vem, pra... Não, pra trás não Pra que não pra nós? Tudo isso, tudo isso, ó Não, não tem nada Onde é que é a próxima rocha? Tá de cima, né? Aqui, ó Aqui, ó Tem aqui, ó Ah, bruxinha pegou a rola Ó, ó, ó Até onde? Ih, ó Aqui em cima Olha no mapa onde é que eu tô Deixa eu saber Tem Tem? Tem Tem, mas o meu aqui tá lotado Ih, vão vir me pegar Sai pra mim Sai Peraí Peraí Bora Peraí Ah, mano Vai ser que é a hora de eu não ter rápido, velho Entendi de novo Vai ser o meu aqui Deixa eu ver Segura Tchau.